Deixa fluicas e fluência que são verificada As braba do mexan também são braba na sentada E cê tem que cê tá na pica, cê tem que cê tá na pica Só pra ganhar curtida E cê tem que cê tá na pica Só pra ganhar curtida Vem cê tá na pica Só pra ganhar curtida Aí cê tá que senta na pica, cê tá que senta na pica, cê tá que senta na pica Só pra ganhar curtido Hoje nada me estressa, hoje nada me estressa, só tá Mas é só papo de ponta-pontas e soca-soca na tua tereca Ponto-pontas e soca-soca na tua tereca Vem com cê tá que senta, cê tá na pica Deixa fluicas e fluência que são verificadas As braba do mexan também são braba na sentada Aí cê tá que senta na pica, cê tá que senta na pica, cê tá que senta na pica Só pra ganhar curtida Aí cê tá que senta na pica, cê tá que senta na pica, cê tá que senta na pica Só pra ganhar curtida Quer ser verificada Oi, quer ficar na mídia Vem você e sua amiguinha Vem sentando na pica Quer ser verificada Oi, quer ficar na mídia Vem você e sua amiguinha Vem sentando na pica Oi, senta que senta, senta Oi, senta que senta na pica Cê tá que senta na pica Só pra ganhar curtida E senta aqui, senta na pica Se senta aqui, senta na pica Se senta aqui, senta na pica Só pra ganhar curtida Hoje nada me estressa Hoje nada me estressa Mas é só papo de ponta-ponto Você toca-soca na tua tereca Ponto a ponta-ponto, você toca-soca na tua tereca Oi, cê tá aqui, cê tá, cê tá, oi, cê tá aqui, cê tá na pique